E aí, meu povo, minha pova, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim, que eu tô bem, graças a Deus. É, então, eu vou fazer aqui uma make, a Nicole Bueno, uma inscrita aqui no canal, filha da minha amiga, ela pediu aí pra eu fazer uma make inspiração pra ela, sem sombra. Então, o pedido de vocês é uma ordem, então, bora executar, né? Só não posso garantir se vai dar certo no final, mas a gente tenta e a gente tá aí pra isso. Então, eu vou começar com o corretivo, porque eu já fiz a sobrancelha, como vocês podem ver, pra adiantar, né? Então, agora é só dar uma recortadinha na sobrancelha. Aqui, ó, peguei minha paletinha de corretivo, ó, com essa corzinha aqui, ó, eu vou vim delimitando aqui minha sobrancelha. Eu espero que você goste, tá bom, Nick? E eu espero também um dia conhecer você pessoalmente, é claro, né? A minha amiga, ela já veio aqui em casa, essa danada, mas... Já faz uns 10 anos aí que ela tá prometendo voltar e não voltou, viu? Dá um puxão de orelha nela por mim, Nick, olha. Eu tô esperando ela até hoje, tô igual aquelas caveirinhas lá do meme do Face lá, que fica sentado na prazinha, sabe? Só osso, esperando a visita da amiga, pois é. Então, caso um dia ela apareça de verdade, eu espero que você venha com ela, tá? Aqui na minha casa. Então, vamos delimitar. Pronto, ó, peguei essa esponjinha nova, que dá até dó de usar, né? Até dó. Já tá umedecida, agora só dando batidinhas nesse corretivo. Então, na verdade, eu vou fazer aqui, Nicole, pra você, uma maquiagem que eu faço sempre, quando eu vou sair, sabe? Porque eu confesso que eu não saio com sombra, é muito difícil. A não ser que seja à noite. Mas como isso é quase impossível sair à noite, então eu nunca saio com sombra. De dia é muito pouca coisa. Se eu passar sombra, é só aquele marronzinho básico dos básicos, pra não deixar a pálpebra tão pálida. Mas eu também não gosto de sair com sombra, não. Como eu disse, eu não sei que seja à noite, né? Então, eu vou fazer aqui pra você, uma make que eu faço sempre, quando eu vou sair. Pra qualquer lugar. Ó. Prontinho. Corretivo esfumado. E agora, vamos direto pra pele, né? Vou fazer a pele que eu sempre faço. Então, não tem segredo. Daí, eu vou... vir para os olhos. Que também não vai ter nada de mais. Porque o intuito dessa maquiagem é ser prática e fácil, né? E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Vamos para os olhos. Ah, vou aproveitar o restinho de pó banana. Só para dar uma seladinha aqui, ó. Na pálpebra, né? Pode ser pó compacto também. Não regula nada. Então, o que foi, minha vida? Vamos para o mais poderoso do que qualquer sombra nesse mundo. Está aqui, ó. O delineado. Quem tem isso aqui, quem sabe fazer isso aqui, não precisa de sombra nenhuma. Nenhuma. Isso aqui resolve tudo. Filha, você fez cocô? Ela fez cocô, gente. Eu vou trocar e já volto. Pronto. Ai, estava bravo o negocinho. Ah, um delineado, né? Então, bora lá. Deixa eu pegar o espelhinho da paleta. Vou pegar o meu de chocolatinho aqui, ó. Porque ele tem espelhinho. Ele é muito lindinho. Coisa mais linda. Agora, eu vou fazer um aqui com você, tá bom? Com vocês, né? E o outro eu vou fazer sozinha. Porque senão, já viu, né? Então, ó, Nick. Essa é a make, como eu falei para você, que eu faço para qualquer canto aí que eu vá. É... Que eu não quero passar sombra. Aí, eu faço esse delineado. Vou ficar bem quietinha, tá? Mas eu também faço esse delineado com aquela make bem basiquinha, sabe? Aquela que eu só passo corretivo, pó compacto, blush. Então, nem sempre eu faço essa pele toda elaborada também. Olha, eu pego aqui na metade do meu olho, ó. Eu acho muito legal o efeito que dá esse delineado no olho. E aí, eu só preencho aqui, ó. E aí, eu só preencho aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Esse é o delineado que eu uso sempre, 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 sempre. Só para dar aquela esticadinha mesmo no olhar, entendeu? Ó. Eu acho muito bonitinho a diferença de um para o outro. Agora, eu vou fazer no outro e já volto. Ó. Prontinho. Legal, né? Então, você faz esse meio delineado aí e sai arrasando, menina. Não precisa sombra, não. Jamais. Agora, eu vou passar... Máscara de cílio. Vou passar esse aqui, ó. Da Big Bang. Ó. E o Curvex, né? Para curvar aí esse cílio. Ai, que medo que eu tenho disso, caraca. Uma vez, eu fiquei sem cílios nenhum por causa disso. Ó. Agora, vem com a máscara. Porque nesses dias, nem cílios postiço eu coloco, sabe? Só faça isso mesmo que eu tô fazendo aqui. É que eu não tenho cílios bonito. Não tenho. Você tem? Você já viu que tem. Então, vai ficar perfeito esse delineado pra você. Porque os meus cílios, ó. Eles se somem atrás do delineado. Então... Parece que eu tô sem cílios. Não. Aí, eu tenho que passar aí um monte de camadas de máscara. Pra ver se é melhor. Mas não melhora nada, não. Quando não se tem cílios, não é o que faz. Ó. Aí, tá bom. Passar um pouquinho embaixo. Só um pouquinho. Aí, ó. No olho, pra mim, é isso. E nada mais. Agora, eu vou vir com o pó compacto. Da Playboy. Queria que o Rock compreu errado. Vocês nunca vão esquecer disso. Porque eu não paro de falar, né? Eu passo só onde... Tá o pó banana. Hum. E pior que ele não é tão claro assim. Pra minha pele, ele quase que dá certo, sabe? Ó. E aí, é legal você passar o iluminador antes do pó compacto. Porque ele não sai, ó. Ó. Ele tá lá, ó. Entendeu? Daí, você precisa passar depois. Aí, eu vou vir com a bruma. Pegar esse aqui da Proteção Urbana, da Ruby Rose, ó. E vou aplicar. Pra tirar todo esse aspecto de pó. Aí, eu vou ficar quietinha, esperando secar. Enquanto isso, eu vou pegar o meu lip tint, que é o que eu uso mesmo no dia a dia, aí, com essa make. E nada mais. Ó. Daí, eu tenho esses três lip tints aqui, né? Tem esse aqui da Colourpop, que eu uso bem no dia a dia mesmo. Esse aqui da Super Poderes, ó. Lip tint gel. E esse aqui da Lodurana. O Cereja, ó. Tem esses três. E eu tô super indecisa no que usar. Mas, o que eu uso mesmo pra sair, mais esse daqui, ó. Esse aqui. Então, eu vou passar ele. Ele é bem escurão. Ai, dá uma coceirinha na boca. Esse aplicador, sabe? Tipo... Tipo, pincel. Aí. É esse lip tint que eu uso. E, às vezes, eu passo o gloss, né? Eu acho que dá um âmbito a mais aí na boca. Mas, se não quiser... Tá vendo? Então, essa é a make aí, básica do dia a dia. Pra quem não gosta de sombra. Não pro dia a dia. Pra sair também e tal. É o que eu uso pra mim. E pra qualquer canto nessa cidade. Agora, eu vou dar um jeito desse cabelo, né? Qualquer coisa mais feia desse mundo. E eu já volto pra finalizar o vídeo pra você. Então, é isso, Nicole. O vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Os demais também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa make. Que vocês peguem aí como inspiração pra vocês no dia a dia. E pra também... Pra sair pra onde vocês quiserem, tá bom? E é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com bastante carinho pra vocês, tá bom? E... Me siga lá pelo Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí, é só você clicar ali e me seguir. Direto, tá bom? Não tem trabalho nenhum. Só você clicar ali que você já vai cair no paraquedas lá no meu Insta. Então, me segue por lá que, às vezes, eu tô passando umas informações primeiro por lá, pra depois cair vídeo no YouTube, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Fui.